E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, olha só. Japão, o desemprego no Japão, os números do desemprego no Japão aumentam pelo 11º mês consecutivo. Olha aí. Então tome cuidado, tá? Quando falarem por aí que está sobrando emprego, tá? Porque não está sobrando emprego. Emprego tem, está tendo. Mas não da forma que estão divulgando, né? Que está sobrando emprego e etc, tá? Olha só. Reportagem da NHK, reportagem da televisão estatal japonesa. Os últimos dados do governo japonês indicam que o número de pessoas que estão sem trabalho teve um aumento de 490 mil no mês de dezembro. Só no mês de dezembro, hein? Comparado com a cifra do ano anterior. Os números têm apresentado um aumento pelo 11º mês consecutivo. Então já são 11 meses de aumento do desemprego no Japão. Por isso que tomem cuidado quando fizer financiamento pra vir trabalhar aqui no Japão. As pessoas que pretendem vir trabalhar no Japão. Tomem cuidado. Verifiquem. Façam pesquisa de campo. Perguntem nos grupos pra ver se a empresa, né? De acordo com o que as pessoas falam, né? E pesquisar, assim, também diretamente os números do governo pra ver se a empresa em si ela vai te dar garantia até você pagar seu empréstimo, tá? Porque muitas pessoas no meio do pagamento do empréstimo, empréstimo que eu falo assim, do endividamento da passagem pra vir trabalhar no Japão, podem ficar desempregadas. E acontece. E nessa brincadeira toda você fica desempregado e com dívida de passagem pra pagar. E aí? O Ministério do Interior e Comunicações divulgou os últimos dados na sexta-feira, ontem. O número de pessoas desempregadas é de mais de 1,9 milhão. Então, mais de 1,9 milhão de pessoas desempregadas no Japão. Por isso que eu falo pra vocês. Tomem cuidado com a falácia que está sobrando empregos. Autoridades do Ministério dizem que o impacto do ressurgimento das infecções por coronavírus parece ser limitado, uma vez que a pesquisa foi conduzida antes da declaração do estado de emergência. Então, dá pra vocês terem ideia, né? Que essa pesquisa foi feita antes da declaração de emergência de agora. Então, com a declaração de emergência de agora, o número de desempregados com certeza aumentou. Porque muitas das pessoas que vão ser demitidas ou que foram demitidas agora são aquelas pessoas que trabalham de meio período no turno da noite. E como as restaurantes, bar e etc. tinham que fechar até as 8 horas, não teria mais o turno da noite. E nessa brincadeira toda, mais desemprego. O Ministério também divulgou que a taxa de desemprego em 2020... Desculpa. O Ministério também divulgou a taxa de desemprego de 2020. O valor foi de 2,8%, indicando alta em relação à taxa de 2,4% em 2019. Essa é a primeira vez em 11 anos que essa taxa piora em relação ao ano anterior. Então, se eu vi que 11 meses, durante 11 meses, desemprego aumentando. E pela primeira vez em 11 anos, o desemprego aumentou no Japão. Então, tomem cuidado com o que vocês escutem por aí. As pessoas que estão empregadas, tomem cuidado com seus empregos também. Como é que se fala assim? Gambater, se esforce-se no seu emprego para evitar ser demitido por besteira. Porque agora não está tão fácil de achar emprego. Mas, vagas de emprego têm aparecido. Têm aparecido sim vagas de emprego, mas não da forma que estão dizendo por aí. Aqui está normal vagas de emprego, etc. Você vê que as notícias das mídias japonesas, não sou eu, por isso que eu falo para vocês. Não precisam acreditar em mim, mas vão atrás, façam pesquisa. Procurem no Google para ver se eu estou falando a verdade ou não. Vocês vão ver quem é que está falando a verdade. Quem é que realmente está passando as informações fidedignas, de forma fiel ali. Procurem, não precisam acreditar em mim. Só que eu passo de fontes, como é que se fala assim, fidedignas. Que são emissores de TV. São as matérias que passam nas emissores de TV que os japoneses estão vendo em rede nacional. São as matérias que eu passo. São de jornais japoneses também. Aqueles japoneses leem nos jornais. Então, eu sei de onde que eu tiro as minhas matérias. Se as pessoas vão acreditar em mim ou não, aí há outros 500. Peço até que não acreditem. Que façam a pesquisa. Eu quero que as pessoas pensem. Eu quero que as pessoas não aceitem tudo que os outros falam, de forma a empurrar a goela abaixo. Vamos ter senso crítico. Vamos aprender a analisar e ter senso crítico. Vamos aprender a analisar, entre linhas. Como eu sempre dou exemplos aqui também, em alguns vídeos. A importância da informação. A partir da hora que nós temos informação, nós podemos nos proteger da melhor maneira possível. Nós conseguimos nos proteger da melhor maneira possível. Mas fica a cargo de cada um. Cada um pensa da melhor forma possível. E eu não estou aqui para mudar o pensamento de ninguém. Já fica o meu parecer. Eu não quero mudar o pensamento de ninguém. Eu quero alertar as pessoas sobre o que está acontecendo. Trazendo informações. O que elas vão fazer com as informações aí é a cargo de cada um. É o famoso livre-arbítrio. Como eu já falei também em outros vídeos. Sinais mostram. Tudo mostra sinais. Nada fica encoberto. Uma hora a coisa dá suas caras. E se você não se fingir de cego. E ver as informações. E ver as pistas que são mostradas. As pessoas conseguem tomar suas decisões e ser proativas. Elas conseguem se defender. Elas conseguem antever as situações. E tomar providências antes que a situação pior aconteça. Não ser reativo. Esperar a bomba explodir para depois tomar uma decisão. Como foi o Suga. Como o Suga fez em relação ao estado de emergência. Esperou a bomba explodir para depois tomar uma decisão. E tarde demais. A caca já foi feita. Mas é isso aí família. Um abraço. Até o próximo vídeo. Até mais.